Vamos supor que vocês gostavam muito de maçãs. Então, vamos colocar aqui A como sendo o número de maçãs que vão comprar. Por outro lado, vamos supor que vocês têm um certo orçamento, um certo valor, que querem gastar em maçãs e não podem gastar mais do que isso. Portanto, vamos supor que C vai ser o custo total. Então, agora, vamos supor que cada maçã tem um certo preço. Vamos supor que 2 euros é quanto custa uma maçã. Portanto, vamos ter 2 euros por maçã. E nós queremos relacionar estas duas variáveis. E há várias formas de o fazer. Então, talvez a forma que nos vem logo à cabeça é pensar que o custo total vai ser função do número de maçãs que nós compramos. Então, nós podemos dizer que C vai ser igual a quanto? Bem, se cada maçã custa 2 euros, então o custo total vai ser 2 vezes o número de maçãs. Então, o custo total vai ser 2 vezes o número de maçãs que nós estamos a representar por A. C é igual a 2 vezes A. Mas agora há outra forma de ver isto. Nós podemos pensar isto de outra forma. Reparem, nós podemos escrever uma equação equivalente a esta. Podemos dividir ambos os lados por 2 e nós podemos dizer que A, se dividirmos deste lado por 2 e deste lado por 2, estes dois cortam e fica aqui C sobre 2. A igual a C sobre 2. Vamos dizer que A é igual a C sobre 2. E esta é uma equação equivalente a esta. Ambas as equações relacionam estas duas variáveis. Esta equação aqui é muito útil quando nós temos um certo número de maçãs e queremos saber qual é que é o custo. Aqui, nós podemos ver que o custo é função do número de maçãs. Ao colocar aqui um certo valor para esta variável e se multiplicarmos, então, este valor por 2, de acordo com esta fórmula, vamos obter um valor de C. De certa forma, esta variável é independente. Eu posso colocar o valor que eu quiser. E depois, a variável C vai ser função deste valor. Então, nós dizemos que esta aqui é a variável independente. E esta aqui, a C, vai ser a variável dependente. O que faz sentido, porque quando nós olhamos para esta forma, nós pensamos que C é função de A. Mas agora temos aqui esta equação. Reparem que nesta equação, o A está sozinho aqui do lado esquerdo. Então, aqui temos o número de maçãs em função do custo. Nós colocamos aqui um certo custo e isso dá-nos o número de maçãs. Isto é muito útil se nós tivermos, cá está, um certo orçamento para gastar em maçãs. Nós colocamos aqui o valor que nós temos para comprar maçãs. E esta equação diz-nos quantas maçãs é que nós podemos comprar. Portanto, aqui nós pensamos no A como função de C. Então, neste caso aqui, nós chamamos a C a variável independente. Nós podemos colocar aqui o valor que nós quisermos. E logo que nós tenhamos um valor para C, sai um certo valor para A. O A depende do valor de C. Então, chamamos esta aqui, ao A, a variável dependente. Esta equação aqui é útil quando nós temos um certo orçamento, quando temos um certo C e queremos saber o A, queremos saber quantas maçãs é que conseguimos comprar com esses orçamentos. Esta equação aqui é útil quando nós temos um certo número de maçãs que vamos comprar e queremos saber qual é que é o custo de comprar essas maçãs. e queremos saber qual é o custo de comprar essa maçã.